que foi socorrida pela PM, lá do... que foi socorrida pela PM, lá pro hospital do Valentina. Lembra que tinha uma suspeita de estupro? Você lembra que esse vídeo a gente mostrou aqui que o policial socorreu? A gente mostrou esse vídeo ao vivo aqui, mostrou pra você aqui o calor do momento do policial? Pois bem, os exames já foram concluídos! E agora, o que é que os exames falaram? Cadê o Charles Moraes? Cadê Charles? Ô Charles, o que é que disse os exames? Oi, Erlí, de volta por aqui pra gente falar desse assunto que ganhou grande repercussão, a sociedade toda aguardando pela resposta, justamente pelo resultado dessa perícia. Antes de fazer uma retrospectiva rápida aqui, a gente vem acompanhando há duas semanas o caso dessa criança de dois anos, inicialmente ela deu entrada no hospital do Valentina com o quadro de convulsão e a suspeita é que ela teria sofrido abuso sexual. Na mesma semana, quatro dias após a internação, ela recebeu alta, foi pra casa e desde então a gente segue no aguardo aí dessas informações, o laudo pericial que deve apontar se houve ou não estupro. A gente vai conversar aqui com a delegada Joana Dark, que está aqui já pronta pra nos atender, a delegacia da criança, da infância e da juventude. Explica pra gente qual foi o resultado dessa perícia, houve abuso ou não? Boa tarde. Boa tarde. Na parte do abuso, não. Não houve abuso. Foi detectado assim na criança, como eu já falei pra outras TVs também, um descaso muito grande em relação à higienização da criança, né? O laudo mostra com fotos, com tudo, que a criança tem hiperemia na parte genital. Pra quem não sabe, hiperemia é o que chamam assadura, vermelhidão. É bem visível, certo? A parte anal que chegou, tinha até farpas de madeira, como se a criança estivesse sem fraldas, andando ou se arrastando no chão, alguma coisa assim. Mas o laudo técnico, sexológico, concluiu que não houve abuso sexológico. O que pode ter ocorrido naquele dia, doutora? Pois é. Há um histórico de que a criança sofre de convulsão. Ainda vou até investigar isso aí, porque ainda não tive acesso aos prontuários. Mas, segundo o próprio laudo, consta que a criança já tinha sofrido convulsões. E, no convulsionar, e a criança ter sido socorrido, e o pediatra ter sido cuidadoso em olhar todo o corpo da criança, como é a obrigação dele, né? Ele, é tanto que ele acionou o conselho tutelar pra que o conselho acionasse a delegacia. Por achar estranho aquela parte. Mas, como eu estava falando, isso cabe à perícia. Não cabe à delegacia, nem cabe aos próprios médicos. Mesmo eles sabendo, eles não ousam, assim, dar aquele diagnóstico. Dizer, realmente, aqui há um estupro. Porque eu fiz várias perguntas ao médico das possibilidades, do que ele achou estranho. Mas, mesmo assim, ele sempre se reportava, assim, que a perícia queria dar o veredicto, o final. A gente falou aqui, especificamente, da suspeita do abuso sexual, que o laudo aponta que não houve. E havia também a suspeita de que ela estaria sendo dopada. O que o laudo traz sobre isso? Foi colhido o sangue da criança e, no resultado do toque psicológico, apresentou algumas medicações no resultado do exame. Tipo assim, medicação pra convulsão mesmo. Se não me falha a memória, pra vermes. Outras coisas. Apresentou algumas medicações. Que é isso também que a gente vai ouvir novamente a mãe, certo? Porque, pelo fato dessa criança não ter sido abusada sexualmente, não ter sido violentada, não quer dizer que o caso vai parar aqui pela delegacia. Não, porque houve o descaso, o descaso também nos cuidados com essa criança. A criança chegar com a parte genital daquele jeito, toda cheia de hiperemia. Quer dizer, é uma falta de cuidado. Isso aí pode, ela pode ser iniciada por maus traços, por abandono, por negligência, por uma série de coisas. Porque ela tem a obrigação de cuidar. De qualquer forma, vocês seguem com esse trabalho de investigação? Seguiremos, sim, até o final. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Tá, então, o laudo pericial apontando que não houve abuso sexual no caso dessa criança de dois anos de idade lá do Colinas do Sul, que foi socorrida pro hospital do Valentina. E só uma correção, falei agora em pouco, delegacia da infância e da juventude, a correção, delegacia da infância e do adolescente acompanhando de perto esse caso. A gente volta aos estúdios, Erli. Obrigado, Charles, aí, ó. Ou seja, constatado, tá, que não existiu abuso. Mas eu digo a você que existiu abuso. Qual foi o abuso? Abuso da falta de cuidados. Tá? A criança foi abusada pela falta de cuidados. Você viu aí a delegada falar. Dizia assim, ó, foi encontrado farpas na parte íntima da criança, pedacinhos de madeira, mas que a criança ficava, vou traduzir pra você, nua no chão, dois anos, tinha convulsão. Sabe, Deus, como é que tava sendo tratada essa criança? Dois anos de idade. Aí, ó, existia o quê? Falta de cuidado. Existia o abuso sexual? Não. Mas o abuso foi a falta de cuidado. Abuso foi falta de uma mãe. Abuso foi a falta de alguém que cuidasse de uma criança de dois anos de idade. Você conhece alguém de dois anos? Uma criança de dois anos de idade? Um ano e pouco, dois anos de idade? Imagina essa criança sem ninguém. Pelo que deu pra entender, é isso aí. Tá? Agora segue aí, Conselho Tutelar trabalhando. Vai se debruçar diante do que foi atestado pela perícia. Tá? Que foi atestado pela perícia agora. E vamos aguardar o desenrolado, o desenrolado do assunto lá. Tá? É... Agora a pouco, ó, liga pra...